E aí galerinha que gosta da zoeira? Beleza? Beleza? Eu tô alombrado Pra quem não me conhece, meu nome é David Pra quem me conhece, eu sou o... Era morador do sertão Marca de calor na mão e no interior Minhaaaah Galera, como vocês tão vendo, a nossa placa de um milhão chegou, ó Tá aqui atrás E eu sei que vocês querem muito saber como ficou o estúdio Por quê? O estúdio tava incompleto, mas agora tá completo Eu tô muito feliz Então a gente vai mostrar agora como ficou o estúdio pra vocês Eu tô muito feliz E aí E aí Que demais Oi Eu tô pegando fogo com a prancha, David Socorro! Sabe o que você gosta? Chegar primeiro com a luteira Mas você é muito otário mesmo, né? Macho, eu fiquei sabendo que nesse cemitério de elefantes moravam os elefantes, aí eles morreram Aí Foi não, velho Foi não, velho Não tá falando isso não Aí quer dizer que Aqui moravam os elefantes Aqui moravam os elefantes, aí morreram, aí viram os cemitérios dos elefantes Os cemitérios dos elefantes Olha o tamanho desse osso, macho Olha o tamanho desse osso, macho Mano Tem demência? Sim, se ele cair, se ele cair, se ele cair Respeita, respeita Oxi Tony Hawk Vai Vai-se embora Vai-se embora Oxi, achei dois gelos Vai-se ver aqui, não? Como é que você salve aí? Pelo osso Tu tava me vendo aí? Tu pegou uma osso errada É o osso mais aqui na frente É verdade Daqui do meu lado, no 3, amigo 1, 2... Solta o nível! Tá na peça Tu me dá a droga se eu cheguei primeiro O jogo é simples, quem chegar... Não é quem chegar primeiro, é quem pegar primeiro I am the one, no way your time don't need Bota a pronte sonora Eu já botei Vamos usar um kit, senão eu vou morrer Papei Não sei cadê o outro Aqui não chega pra proteger Ai, não... Ah, vamos ver Bota quem? Poxa, mano, isso que ele tá fazendo no meio do gás dele Essa prancha atrapalha demais, homi Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Tá com fogô pegando fogo bebê Tá com fogô pegando fogo bebê Eu quero matar Eu quero matar Eu quero... Vou ver Não, Roberto Você tá mostrando pra mim Já sentiu, papai? Já sentiu o DT1 lá? Bora, DMD Vem! 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 Sentiu, papai? Vem! Vem rebola, vem! Faz tempo... Aqui, o cara aqui, ó Tá me dando um tapão aí Tá me dando um tapão aí Tá me dando um tapão Sentiu, né? Sentiu a pressão do Kalahari, né? Tá quente, ó Cadê? Olha o trabalho na P.D. Um Andu lá no 75 Esse cara não viu do nada Aham... Sim Eu juro que eu vim Andu aqui, mano Eu acho que é o sol, macho Na minha cabeça aqui Vem aqui, Roberto, pra tu ver um negócio que eu fiz aqui Vem? Jogada de mestre, pô Eu tentando me esconder dos meus problemas Supera, mano, supera, mano Os amigos pra chegar vão consolar aí, mano Supera, pô Poxa, parece uma foto, ó Já que tava correndo, ó Ó, uma foto O que tu falou? Aqui não, Tito Poxa, eu mesmo, mano What? Sim, o inalador, pô Ah, lembra... Respiração, mano Ah, tchim Aiiiii Pô, vou tentar fazer o nome aí, não Sem nem nada foi Vou marcar, ó Aiiiii Aiiiii Olha o outro lá, ó Bateu outra, né? Matei Não, não dá, não Matei Oxi Tô, se não tirar em tocar em nada Poxa Poxa Que engraçado, ó Aiiiii Eu pensava que era esse da Icaro Correndo Mas era da Barita e da Icaro de A W É um piche de mim, tá doce Poxa Nossa, é ele, Roberto Pegou Poxa Poxa Poxa, vai ficar só aí Ó Poxa Poxa Eu vou me esconder atrás desse carro aqui, tu vai se esconder com os teus problemas. Ai meu Deus, nunca vou estar com o chão. E esse daí foi o que me matou. Ele sai e já foi. Esse daí é o que me matou. Ele tá com as duas roubadas. Tu sabe que só serve na mão do outro. É duas mortes. É, eu sei. Eu tomei de outro cara, eu não sei nem quem é. Fica preta a tela agora. É o GTA. Não caí muito, macho. É com vida de movimentar e rezonadão. Agora sim, isso vai servir. Estou lá na segureça. Me pega, me pega. Você tá na brecha. Eu só tenho AR. Vamos ver o meu mundo. Só tem AR também. Eu entudei AR e não sei se ficou possível. Vai, vai, vai. Já eu vou ser matinho. Se não tem um... Alguém? Tá aparecendo... Ele guardou aqui, ele guardou aqui, ele guardou aqui. Uiu! Matou. Morreu. Marca essa fase da parte de treinada, fica aqui no Skid, mano. Olha ele o cara lá. Marka aí, marca aí. Vai, vai, vai. Vai cortar na cara dele. Fiz um dedo na cara dele pra saber o que tá chegando. Não tá dentro da cara nenhum. Sumiu. Não, não tá dentro. Dava me trocar de perto não. E o ataque no gol. De botar o franquinha lá por cima, já chegou. Eu vou botar o franquinha na cara. Posição, posição, posição dele. Achei, 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 achei. Não dá pra vencer. Tô em cima. Fiz lá pro estado de avançar lá. Deu 29. É o lobo dele. Só quer ser ele. 1,92. Vai rodar o muro. Segura. Dentei ele. Enrolo. Aí ó, marque ó. Ali ó. Aqui ó, Roberto. Muito bem. Eu liei muito ele, né? Bala de SMG, por favor, pra me poder trocar de pé. Aqui ó. Tem um agulhão lá ó. Caras aí pra tronco. Pessoal bom. Aqui ó. Fiquei visão, vai subir na minha lateral aqui no 300. Pera aí. Aqui ó. Aqui ó. Tem um cabanão de pressa aqui atrás ó. Aqui ó. Lá no drop, lá no drop. Pega safe aqui, Roberto. Se dá pra passar, né? Não dei tudo, né? Ah, eu não sei. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Ahhhh velho! Ahhhhh véi! Não vamos lá. Esse é o primeiro goado meu filho E é isso ae galera. Como a Galen falou, eles montaram um design novo de mapa. Um estilo novo de mapa pra você trocar Novos modos pra você se esconder Um novo modo pra você fugir Como vocês viram, eu fui fugir do gás E é isso aí galera, vocês viram aí como é que tá o mapa Calahara, ele tá muito bom de jogar Tem várias estruturas novas Eu mesmo, eu gostei muito É isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje Se você é muito like Uau Muito like E esse foi o vídeo de hoje, valeu Falou